A CIDADE NO BRASIL E aí E aí É um pouco difícil para quem quiser tirar eles não saiam Porém era fácil, só para ficar olhando a cara dela tentando fazer isso aí A gente já vai começar a montar a cenoura ali, depois a gente vai para o grafite, depois a gente volta para o banheiro, e quando terminar aqui, já joga para o Master. Tudo que for acabando, a gente vai jogando para o Master, tá ligado? Eu decorei isso, tá vendo? Olha, eu só preciso acertar... Acertar quem? Não, acertar com o Ludo lá atrás. Vamos montar então? Ok, silêncio. Contou a câmera, Claudinha, preparou aquele cara, é um pose, vai playback. Para o playback. Para o playback. Vai câmera. Câmera está ok? Vai playback. São 10h27 da noite, a gente gravou duas cenas já de Master e da Claudinha, a gente tem ainda uma cena de introdução que vai ser feita nesse banheiro aqui. Vem ver chegar, dar um passinho, parar, essas duas já... Aí eu quero a brincadeira com a gente, brincar um pouco com o cabelo, arrumar, olhar uma para a outra, rir... Fez aqui, aí saiu. Depois eu vou filmar de lado, outro lado, tipo, as três poderosas chegando. E depois a gente vai fazer o Master principal do clipe. Vou fazer mais um, que é outro movimento aberto, tá? Tá. Você arrebenta e a gente já vai para os fechados. Eu vou pegar isso aqui, detalhe do corpo, tudo fechadão. Que vai envolver uma figuração grande. 30 pessoas. Entra no Meires. Muita gente, muita luz. Muita luz, cara. Tá com luz de cosmética no rosto, tá essa luz, ó. Entendeu? Muita cor. Faz um vaso, um azul e um vaso, entendeu? Ciano ou azul? Azul mesmo. Um laranja e aquele alavan, né? Depois a gente tem ainda o março final dentro de um desses vagões de trem aqui, nessa locação incrível. Música Hoje a gente estava conversando sobre como fazer o clipe. E a gente gosta muito de anos 80, né? Apesar de a gente não conhecer muito dessa época. A gente nasceu em 95, 94. Na década dos 90. Eu nasci em 96, mas também. Nasci em 92, assim. Então a gente resolveu pisar um pouquinho nos anos 80, mas com um pouco de atual e muita cor. Muita dança, muito... essa vibe. A gente se inspirou em algumas coisas bem bacanas da atualidade. Mas eu acho que está em 2037, mais ou menos, porque você é um diretor avant-garde. Ah, avant-garde? Total, total. Baldinho é leite e bem breve aí. Baldinho de gelo. Baldinho de gelo. É baldinho igual mineiro, Paulo. Baldinho, igual mesmo. Baldinho. Baldinho de gelo. Com M no final. Com N. N? É baldinho. Baldinho. É baldinho. Gastão entendeu... Melho- Friends, pornography não fala! Vai! Vai ché! Foi! Consice, pirou- guardians, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti